Música 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 Para você com a gente na TV circulando imagens direto do belo Clube Nautico Araraquara Mais um dia repleto de esporte, atividades de recriação, lazer, contato com essa natureza Exuberante, maravilhosa, também preservada pelo Nautico As emoções rolam no futebol, daqui a pouco, para você tem o duelo Um dos jogos mais aguardados do campeonato veterano, líder diante do vice-líder Portanto, é jogo que vale o primeiro lugar do campeonato veterano E você curte o futebol de qualidade do Nautico logo após o intervalo Combinado? Não mude de canal não, continue com a gente Até já, esporte na TV circulando Música Música Apoio Cultural ArcelorMittal se destaca no interior de São Paulo Como empresa especializada em corte e dobra de barras de aço para construção civil Equipamentos modernos asseguram qualidade e rapidez dos trabalhos A estrutura do galpão de mais de 4 mil metros quadrados permite pronta entrega dos serviços Em vergalhões e chapas, cantoneiras, tubos e perfis para a indústria A ArcelorMittal colabora com o meio ambiente reciclando sucata O material recolhido é colocado em containers e levado para ser transformado novamente em aço ArcelorMittal, participando do desenvolvimento do Brasil O Maio Oriental Food A verdadeira culinária oriental Sushi, sashimi, nigiri, tempurá, sukiaki, temaki, manju e outras iguarias da culinária oriental Venha você também viver novos sabores O Maio Oriental Food Alameira Paulista, 1443 Fone, 3461-5425 Imobiliária Santa Maria Qualidade e credibilidade Venda, locação, financiamento com a melhor taxa e condição de pagamento A Imobiliária Santa Maria disponibiliza aos seus clientes Serviço de regularização de imóveis Cuidando de toda a documentação e outros itens necessários Imobiliária Santa Maria Avenida Brasil, 672 no centro de Araraquara Telefone, 3322-0055 Imobiliária Santa Maria O seu imóvel está aqui Conectando cores, sorrisos, amores Conectando emoções, saudades, gerações Conectando amizade, alegria, felicidade Conectando vontade, negócios, possibilidades Conectando eu, você, ao mundo Conectando Tex, é hora, agora Tex, assine já 3303-2000 Tex, conectando você, ao mundo Hidromor, uma loja completa para você em material hidráulico A Hidromor atende grandes construtoras e a indústria com produtos a manco Entre outras marcas famosas Economize com a novidade do momento A válvula Aquamax, simples e prática Colocada após o hidrômetro, elimina o ar da tubulação e reduz em até 50% o consumo de água Lâmpadas LED de longa durabilidade e que economizam até 83% de energia Cisterna para captação de água da chuva E biodigestores para tratamento de esgoto em propriedades rurais Hidromor, rua Luiz Mauro e 45 Telefone 3301-6020, Araraquara Amalfi Mori, oficina e autopeças 60 anos atendendo Araraquara e região com qualidade e credibilidade Peças e oficina Referências e serviços para caminhonetes Amalfi Mori, oficina e autopeças 60 anos Avenida Presidente Vargas, 1727 Telefone 3322-7977, Araraquara Restaurante Morada do Sul Com a vontade pagando menos Almoço de segunda a quinta, R$ 16,00 por pessoa Às sextas e sábados, R$ 17,00 por pessoa Aos domingos, almoço por apenas R$ 22,00 por pessoa Com direito à sobremesa O Morada do Sul oferece ainda Refeições por quilo Marmitas a partir de R$ 11,00 Salgados e pizzas Passe momentos agradáveis num ambiente aconchegante Morada do Sul, rua Pedro José Larroca 2970 em frente ao Clube da Polícia No Jardim Guatemi Telefone 3322-2058 Muito bem, de volta agora em definitivo Direto Clube Nautico Araraquara A bola vai rolar Jogo que envolve o líder e o vice-líder Do campeonato veterano É a penúltima rodada da primeira fase Um grande jogo certamente para você Em Campo Flóis Multimarcas Que tem o uniforme parecido aí Com o Flamengo, Esporte Recife É o Rubro Negro Trazendo o Bruno no gol Sete, Lúcio, seis O Tiago, quatro, Tiaguinho Oito, Leandro, cinco, Bira Dez, Custinho, dois, Fernando Três, Ezequiel, onze Fábio Maduro, nove, Fabiano Sabem móveis Traz o verde e o preto no seu uniforme Tem o Ronan no gol Dois, Guilherme, quatro, Tatu Três, Charaba, dez, Neguete Sete, Robinho, nove, Fabinho Cinco, Carlos Oito, Renato, onze, Douglas Seis, Tales O árbitro É Donizete Faria Que neste momento vai autorizar E o time do Flóis Multimarcas Dá o primeiro toque na bola na partida Valendo, portanto Em campo para você Na tela da Circulando Um dos jogos mais aguardados Desta rodada aqui no Clube Nautico Aranaquara A bola rolando no jogo entre o líder Eu repito Sabem móveis E o vice-líder Flóis Multimarcas Primeiros movimentos da partida Para você que curte com a gente Toda semana as emoções Do futebol do Clube Nautico Na tela da Circulando Primeira falta do jogo Marcada pelo Donizete Aí está o experiente árbitro Donizete Faria Ele que Atua Nas rodadas do futebol do Nautico E o Neguete Que está voltando Após quatro semanas Afastado Teve um problema De lesão E o Neguete Novamente em campo Dos artilheiros Ele bate a falta A bola vai Na marcação ali do Leandro Foi pedido um toque com o braço Não tive a impressão De desvio com o braço Não Foi a mesma interpretação Do árbitro Segue o jogo E o Tiaguinho Tenta ali pela direita Já consegue O arremesso Trabalha o time No Flóis Multimarcas Novamente Tem o arremesso Pela direita Início de partida Para você Futebol do Clube Nautico Araraquara Estamos no campo um As imagens do Léo Sajorato Uma rodada Como dissemos Bastante movimentada Muitos associados Reunidos Curtindo a vida Qualidade de vida Clube Nautico Olha o Leandro Na antecipação Ele leva Chega A chance Para o gol Ronan A primeira defesa Do Ronan Na primeira grande Jogada Da partida E foi De Leandro Levou Trabalhou bem Na antecipação E depois Da jogada Que resultou Na bela defesa Do Ronan Aí o Leandro De novo batendo A bola Indo embora Tiro de meta Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Larroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 332220 2058 Araraquara Aí o Neguete É apertado O time no Flash Multimarcas Adianta A marcação E o jogo O jogo promete Muito equilíbrio Afinal de contas São os dois melhores Times As duas Melhores Campanhas Até aqui No campeonato Veterano Estamos na Oitava rodada Restando Além dessa Uma rodada Pro término Da primeira fase E fica a expectativa Pra ver quem passa A fase seguinte A fase De mata-mata As emoções Vão aumentando Você vai curtindo Tudo com a gente Aqui Em nossas transmissões TV circulando Aí o Tiaguinho O Tiago Donangelo No que ele driblou Foi pro chão Recebeu a falta A marcação Do Guilherme Que vai levar O primeiro amarelo Do jogo Aí está O Guilherme E o Tiago Se cumprimentam ali Um gesto sempre Bacana E o amarelo Mostrado Pelo Donizete Faria o árbitro Do jogo O primeiro Amarelo Da partida E o time no Flash Tem uma falta Pra bater O Tiago Vai tomando posição Leandro Ao lado dele O Tiago Bocuto Que é o Tiagão Abre um pouco mais Ali Lado direito O Tiaguinho Tiago Donangelo Parte Vai com o pé direito É o Leandro Quem bate a cama Acertando a barreira A bola vai pra fora E o arremesso Já cobrado Chega com o perigo O time no Flash Multimarcas Bem o Neguete Ali na cobertura Habilidoso o Neguete Canhoto Faz o lançamento Procura o Fabinho A marcação do Tiagão Sai Bruno Divide com o Fabinho Agora o Bruno Lamante E leva agora A equipe do Flash Multimarcas com o Leandro Ao ataque Só que o Robinho Chegou bem ali Pra tirar A bola volta No Leandro Sai bem do Fabinho Leandro Olha a categoria Do Leandro O passe mais a frente A tentativa Agostinho Acaba indo pro chão O Tatu Saiu na cobertura Ali na lateral esquerda É um jogo de marcação Um jogo pegado Como se esperava Afinal de contas Vale a liderança Da competição O time do Flóis Se vencer Assume a liderança E a equipe do Saba Se conquistar os três pontos Aí então Isola-se ainda mais Na liderança O time do Saba Tem dois pontos a mais Em relação ao vice-líder O Flóis E agora o Fabinho Cai O jogo para Com o placar de 0 a 0 Passamos dos cinco minutos Do primeiro tempo No Clube Naut Quarara Quara Para você aqui no Campo 1 Esporte Na TV circulando Oficina e autopeças Para caminhonetes A Malfi More Há 60 anos Na Presidente Vargas No Carmo A partida será reiniciada Com o lateral Para o time do Flóis Multimarcas Aí o Leandro Solta a canhota Mas não pegou Como queria o Leandro Acabou Pegando muito mal A bola foi pela lateral Sequer saiu ali Pela linha de fundo O jogo Permanece empatado 0 a 0 Aí o Neguete Toca no Fabinho A marcação do Tiagão Lá vai o Fabinho Faz o cruzamento O Neguete Bruno pega em cima Da linha Uma defesa espetacular Do reflexo Do Bruno Lamante O Neguete Completou para o gol Na assistência do Fabinho Depois pediu o gol O Donizete Disse que a bola Não entrou E o Bruno Defendendo Em cima da linha Que defesa Grande jogada Primeira Ótima chance Do time do Saba E o Fabinho Que fez assistência Para o Neguete Tenta a jogada A marcação Para cima dele É do Tiagão Houve o desvio Linha lateral Arremesso Permanece 0 a 0 Mas os dois times Já tiveram Situações claras De gol O gol Já poderia Ter acontecido Estamos aqui No campo 1 Agora o sol Aparece Depois de um início De domingo Nublado Temos aí já O sol Aparecendo E aos poucos A temperatura Também vai subindo Lá vai o Neguete Leva para a esquerda Toca Fabinho Na evolução Novamente Neguete Leandro Levantamento Segunda trave Fabinho Um grande lance Do Fabinho No passe Do Neguete Pegou de primeira Ali Tentou um voleio Fabinho Acabou saindo Com perigo O esporte Na TV Circulando ArcelorMittal Participando Do desenvolvimento Do Brasil O goleiro Ronan O que menos gols Sofreu até aqui No campeonato Trabalha Só que o Flores Multimarcas Recupera a posse de bola E se manda Vem Com o camisa Número 7 Lúcio Ele dribla Ele faz Grande jogada E o Charaba Chegou Matando o lance Fez a falta A Charaba O Lúcio Ia disparando Ia fazendo fila Camisa 7 Lúcio Um belo lance Dele Um dos artilheiros Do time do Flores Ele tem Oito gols Oito gols Deu Lúcio Joga na defesa É lateral Mas é lateral O artilheiro E já mostrou A sua vocação Ao ataque Aí nesta jogada E está lá E está lá Na pequena Charaba A Livia Manda para frente A gente não quer saber De brincadeira Passamos já Dos nove minutos Do primeiro tempo Placar de zero a zero Flores Multimarcas Vai sair jogando Enquanto isso Que tal a gente Falar de um tema Importante Que é o uso Racional da água E você pode Usar de forma racional A água com o Tanque Slim 600 litros Para armazenar Água da chuva Nesse período de chuva Você encontra o Tanque Slim 600 litros Seis parcelas De apenas R$ 99,90 Na Hidromor Uma loja completa Trabalhando com as melhores marcas Hidromor Em Araraquara E a água da chuva Pode ser aproveitada De muitas maneiras Para limpeza Para manutenção Dos jardins Enfim São muitas opções É o uso Racional da água Tanque Slim Para você Também Lá na Hidromor Em Araraquara O time do Flores Multimarcas Vem ao ataque O jogo já vai passando Dos 10 do primeiro tempo Zero a zero Líder e vice-líder Do campeonato veterano Clube Náutico Araraquara Estamos aqui no campo 1 Rodada movimentada A bola vai rolando Em outros campos A chance Bira Tenta o giro Robinho Bem na marcação Robinho Protegendo E o Ronan Defendendo E lá vai o Neguete A marcação do Lúcio E o Donizete Viu a falta Do Lúcio Para cima Do Neguete Que já vai tomando posição Neguete Que é o principal artilheiro Do time do Saba Tem 9 gols O Gostinho É o maior matador O maior goleador Do time Rubro Negro O time do Flores Multimarcas O Gostinho Camisa 10 Aí o Tatu A bola ia ficando Vai para a bola Vai para a bola Leandro Também posiciona-se Velocidade Amaração Principais características Do Robinho O Bruno Defendeu Aí o Fabinho Tocando de cabeça Bruno Lamante Tira A bola Vem no Tiaguinho Escapa bem Do Robinho Avança Tiaguinho Bela jogada Por baixo Na bola Chega o Robinho Para desviar É lateral Esporte Na TV Circulando Hidromor Tudo em material hidráulico Das principais marcas No lance anterior O Donizete Viu falta Do Robinho No Tiago E o Leandro Vai bater 0 a 0 13 minutos Primeiro tempo O clube náutico Para você É a penúltima rodada Primeira fase Campeonato veterano Leandro levanta Bem o Charaba Para tirar de cabeça Os dois Últimos Colocados Se despedem Do campeonato Ao final Desta primeira fase De classificação Os demais Avançam Então fica aí Toda a expectativa É a briga Claro Sempre no bom sentido Para chegar As primeiras posições A briga Para não Ser eliminado Do campeonato Todo mundo buscando Os pontos Correndo E com isso Quem ganha é você Que gosta do futebol amador Bem jogado De qualidade Que a gente apresenta TV circulando Leva para você Toda semana Além dos campeonatos Que acontecem aos domingos Tem o quinta noturna Também está eletrizante E chegando ao seu mata-mata O quinta noturna Aí o arremesso Bira Tatu desvia Sobra de bola Do Lúcio Bate de primeira Neguete Fica com a bola Tenta sair jogando Bem Tiaguinho E o Lúcio Bate para o gol Ronan defende O Donizete Viu uma falta Ali para cima Do Neguete Ou não Ele viu Por isso A finalização E a defesa Do Ronan Não valeram Aí o Tatu Bola para o Fabinho A marcação do Tiagão O Fabinho Dá trabalho Sobra de bola Robinho A chance Ele e Neguete Leva Bate para o gol Neguete E o Leandro Aparecia na marcação Linha de fundo Escanteio Vamos acompanhar A cobrança O Ezequiel Permanece ali Como opção No banco do time Do Flóis Multimarcas Me parecia o Ezequiel Em campo Mas ele permanece Fora ali Aguardando para entrar Juntamente com o Flóis Com o Maduro E com o Fabiano Escanteio Na bola Neguete Forte demais É só lateral Enquanto isso Uma dica para você Que gosta de comer bem E pagar Preços justos Nada de preços altos Fora da realidade A dica gastronômica É o restaurante Morada do Sul Em Araraquara O Gaúcho E toda a sua equipe De braços abertos Com uma comida Deliciosa Para você E toda a família Reúna os amigos Reúna a família E os domingos Um almoço especialíssimo Restaurante Morada do Sul Jardim Guatemi Bem em frente Ao Clube da Polícia Vale a pena Fabiano entrou Está aí o camisa 9 Fabiano Que conta com a torcida Do pai Vanderlei Que está aqui fora de campo Olha a cavadinha Que bola do Fabiano Para o Thiago Um grande lance E a primeira jogada do Fabiano Foi espetacular Ele enfiou Uma cavadinha Para o Thiago Donângelo Que fechou na cara do gol E bateu para fora Grande lance Ótima Enfiada Uma cavadinha Esperta do Fabiano Para o Thiago Para o Thiago Lá vai Leandro 970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Guatemi Telefone 33222058 Araraquara 17 minutos do primeiro tempo Clube Náutico Araraquara Com uma rodada movimentada Dos seus campeonatos Desde o Pré-Mirim Até o Sênior São várias categorias Pré-Mirim Minim Infantil Feminino Futebol das Mulheres Um grande sucesso No calendário do Náutico Livre veterano Que nós estamos mostrando Para vocês Este jogo do líder Contra o vice-líder Master Supermaster E o Sênior As gerações De associados Se encontram No Náutico Neguete Bate por um gol E bate com perigo Para fora Portanto Várias gerações De associados Se encontrando Praticando esporte Aqui no Clube Náutico Araraquara Pais Filhos O vovô Está jogando Num campo Netinho No outro Muito bacana E o Náutico Sempre Trabalhando Para ter a presença Da família Em seus eventos Esportivos e sociais Aí o Robinho Ele chega O Fabinho Faz a parede Ali a proteção O pivô O toque é para o Neguete Espera a subida Do Guilherme Enfiada Fabinho A chance Gool Fabinho Do Sabeimóveis Abre o placar Uma metida de bola Uma enfiada Uma assistência Com muita qualidade Do Neguete Deixando o Fabinho Na cara do gol O atacante O goleador O goleador Fabinho Dominou E tirou Do Bruno Mandando para a rede Fazendo 1 a 0 Para o time Do Samba Fabinho Numa jogada Bem trabalhada Que você conferiu E o Lúcio Chega Toca A finalização Na cara do gol Do Thiago O Ronan Siviroli Para evitar o gol De empate Bela jogada Quase o Thiaguinho Empatou Para o time No Flois O jogo Vai ganhando Em emoção O jogo De muita qualidade A qualidade Que você viu O passe Enfiada De bola Do Neguete Para o Fabinho Marcar Depois de uma Bela jogada Também Do Lúcio Com o Thiaguinho Qualidade Vou falar em qualidade Lembramos de ArcelorMittal Qualidade Em ferro E aço Para a construção Civil E a indústria ArcelorMittal O time De camisa verde O Saba Vence o jogo 1 a 0 É o time Que lidera O campeonato Passamos já Dos 20 minutos Do primeiro tempo Aí o Donizete Pega a falta Vamos conferir As campanhas Dos times O Saba Líder Em sete jogos Ganhou seis Perdeu apenas um Flois Multimarcas Em sete jogos Cinco vitórias Um empate E uma derrota Dois times com Campanhas Muito parecidas Lá vai o Robinho Dribla A marcação do Lúcio Robinho dá trabalho E o Lúcio Chega fazendo a falta Atinge o Robinho E o jogo para Esporte Na TV Circulando Oficina Oficina E autopeças Para caminhonetes Amalfi More Há 60 anos Na Presidente Vargas No Carmo O Neguete Toma posição Para a cobrança Da falta Robinho ali ao lado A cobrança Direto para o gol Acaba tirando O Leandro E o Gustinho Que vai buscar jogo Trabalha com o Lúcio Fabiano aberto Pela direita A marcação do Tatu Tem dificuldade O Lúcio Mas sai Na boa o Lúcio Toque para o Gustinho Leva para dentro Pé direito Ameaça bater O Gustinho Trabalha sempre assim Toques curtos Dribles curtos É a base Que veio Também Do futsal Levantamento Do Leandro Faz uma ponte O Ronan Para defender Bela saída Do Ronan ali Porque o Gustinho Fechava Fabinho sempre fazendo Pivô e dando trabalho Ezequiel entrou No time do Floyd Chega bem Ezequiel Zagueirão ali Camisa 3 No Manamana Marcação para cima Do Fabinho Ezequiel Deserbia Joga a bola Pela linha de fundo Escanteio Já vamos caminhando Para o fim Do primeiro tempo O placar de 1 a 0 Saba Tem o escanteio Para bater Tem a vantagem No placar Por isso não tem pressa Para a cobrança Do escanteio Vamos acompanhar O Charaba Aqui pela direita O Neguete Está na área Na segunda trave O Fabinho A bola para o Neguete E o empurrão dele Para cima do Tiaguinho Tem pressa o Floyd Fernando Floyd Entrou também Camisa 2 Está aqui Correndo pela esquerda O Fernando E o Leandro Sai jogando com o Gustinho O Gustinho tenta o passe Para o Fernando Aparece Charaba Robinho Tenta o passe A bola acaba indo Pela lateral É arremesso Que o Fabiano Já prepara-se ali Para bater Muitos associados Reunidos Aqui no campo 1 É o esporte São as atividades E recriação E a música Que também Ajuda a relaxar A descontrair Nos belos bares Do Clube Náutico Integrados A este paisagismo Maravilhoso Que torna o Clube Náutico Olha Enfiada de bola Para o Fabinho Chega bem Para tirar ali O Ezequiel E a equipe do Floyd Tenta o ataque Com o Gustinho Neguete Toma Vai levando A falta para cima dele O Donizete Para para marcar Esporte Na TV Circulando Tomando posição Tatu Para cobrança De falta São os momentos Finais Do primeiro tempo Tatu Toma a distância Vai bater direto Ou não Tatu Lá vai ele A bomba Em cima Da barreira Sobra de bola Do Renato Olha o Renato Aí Tentou o drible E a bola Acaba saindo Tem pressa O Fabiano O Renato Segura Catimba Irrita o adversário E ali fica Falando alguma coisa Para o Fabiano O Renato Que acabou de entrar É jogo quente É jogo Que vale a liderança E o Neguete dribla Sai na cara do gol Toca Bruno Grande jogada Do Neguete Grande defesa Do Bruno Lamante E agora a falta Do Renato Que já vai levar Amarelo Menos de um minuto Em campo O Renato Já fez tudo isso Discutiu com o Fabiano Naquele lance Do lateral E agora faz falta E leva amarelo É o Renato Camisa 8 É jogo Que merda Os nevos Todo mundo Querendo a vitória Brigando pelo Primeiro lugar Do campeonato Duas forças Em campo Do sertame Veterano Do clube Náutico Araraquara Neste segundo semestre 2015 Aí o Fabiano Ele tentou drible A marcação do Renato O Fabiano O Fabiano Prende Leva Faz o passe Pro Leandro Tentou Agostinho Tatu tira Bate pra frente E o Fernando Joga pra fora Na cobertura Esporte Na TV Circulando Hidromor Bola pro Robinho Pode até bater Robinho Tem espaço Leandro A frente dele É o que faz Robinho Bate E o Ezequiel Corajoso Ali foi o Fernando Agora O Fernando Flois Corajoso Meteu a cabeça Na bola No chute Do Robinho Tirou Jogou pra fora A linha lateral O arremesso Pro Lúcio Vai terminar 1 a 0 E a reversão E o Renato Fala ali Alguma coisa Com O Donizete Faria lateral Pro time No Flois Vai Fabiano Pra bola Vai terminar O primeiro tempo Aqui no campo Show de bola Festival De futebol No Náutico São centenas De associados Participando Curtindo a vida No Náutico Olha o Agostinho Fabiano Bira Ao lado dele A enfiada Pro Agostinho Gira Bate Ronan Sai bem Pra fechar o ângulo Ronan Goleiro que menos gols Sofreu Como dissemos E o segundo Ou melhor O Ronan Olha o toque Pra trás O Bruno pega O Bruno Antes Deste jogo Na verdade O Bruno e o Ronan Estavam empatados 11 gols Sofridos Agora o Bruno Toma O seu décimo Segundo gol E o Ronan Fica neste momento Como menos vazado Termina o primeiro tempo Daqui a pouco Mais 25 minutos Temos certeza De pura emoção Pra você Neste jogo Entre o líder e vice-líder Do campeonato veterano Do Clube Náutico Araraquara Até já então Continue com a gente Logo após o intervalo Voltamos Esporte Na TV Circulando Apoio Cultural Restaurante Morada do Sul Com uma vontade Pagando menos Almoço De segunda a quinta 16 reais Por pessoa Às sextas e sábados 17 reais Por pessoa Aos domingos Almoço Por apenas 22 reais Por pessoa Com direito A sobremesa O Morada do Sul Oferece ainda Refeições por quilo Marmitas a partir de 11 reais Salgados e pizzas Passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Conectando emoções Saudades Gerações Conectando amizade Alegria Felicidade Conectando vontade Negócios Possibilidades Conectando Você Ao mundo Conectando Tex É hora Agora Tex Assine já 3303 2000 Tex Conectando Você Ao mundo Hidromor Uma loja completa Para você Em material hidráulico A Hidromor Atende grandes construtoras E a indústria Com produtos a manco Entre outras marcas famosas Economize Com a novidade do momento A válvula Aquamax Simples e prática Colocada após o hidrômetro Elimina o ar Da tubulação E reduzem Até 50% O consumo de água Lâmparas LED De longa durabilidade E que economizam Até 83% De energia Cisterna Para captação De água Da chuva E biodigestores Para tratamento De esgoto Em propriedades Rurais Hidromor Rua Luiz Mauro 45 Telefone 3301 6020 Araraquara ArceloMittal Se destaca No interior De São Paulo Como empresa Especializada Em corte e dobra De barras de aço Para construção Civil Equipamentos Modernos Aseguram Qualidade e rapidez Dos trabalhos A estrutura do galpão De mais de 4 mil metros quadrados Permite pronta entrega Dos serviços Em vergalhões E chapas Cantoneiras Tubos E perfis Para a indústria ArceloMittal Colabora com o meio ambiente Reciclando sucata O material recolhido O material recolhido É colocado em containers E levado para ser transformado Novamente em aço ArceloMittal Participando do desenvolvimento Do Brasil O Maio Oriental Food O Maio Oriental Food A verdadeira culinária oriental Sushi Sashimi Nigiri Tempurá Suquiaki Temaki Manju E outras iguarias Da culinária oriental Venha você também Viver novos sabores O Maio Oriental Food Alameira Paulista 1443 Fone 3461 5425 Muito bem, de volta Segundo tempo vai começar Aqui no Clube Nautico Araraquara Campeonato veterano Penúltima rodada Na primeira fase O Donizete Faria O árbitro do jogo Vai autorizar Tá 1 a 0 Pro time do Saba Toca na bola Pela primeira vez Nesta segunda etapa É o jogo Lembrando pra você Entre o líder E o vice-líder Da competição Dois times que disputam O primeiro lugar Do campeonato Fábio Maduro entrou No time do Floyd Já tirou ali de cabeça Uma mudança Para este início De segundo tempo No campo 1 Estamos com o futebol Do Clube Nautico Araraquara Pra você Na tela da Circulando Aí o zagueiro Tatu Leva A marcação do Agostinho E a roubada Do Mirachance Pro gol Ele bate O Rondam cai E a bola sai À direita Houve ainda O desvio Linha de fundo Escanteio 40 segundos E a chance Do empate Pro time do Floyd Multimarcas Com o Bira O escanteio Na bola Lúcio Vai levantar Lúcio Fabiano pede Gostinho também A bola pro Camisa 10 Gostinho Ele faz o pivô Tenta o giro Bem Tatu Sobra de bola Do Lúcio Na disputa Charaba tira E o Neguete E o Neguete Puxa contra-ataque Fabinho abre Pela esquerda Charaba Pela direita Bola pro Fabinho O Fabio Maduro Tira E já faz o lançamento Pro Bira Guilherme Aparece bem Na cobertura Pra tocar É jogo Disputado Equilibrado E esse jogo Reflete bem O que é o futebol Do clube náutico De muita qualidade Belos lances Belas jogadas E qualquer um Dos dois times Tem condições De comemorar a vitória Qualquer um Dos dois Pode vencer Esse duelo Lembrando pra você Que o time De camisa Verde O time do Saba Tem no momento 18 pontos Enquanto o Flóis Um dos segundos Colocados 16 pontos Uma vitória Dá o Flóis Multimarcas A liderança Olha a tentativa Do passe Aparece bem Robinho Aí portanto O time líder Do campeonato Tocano Saindo com o Neguete A habilidosa É leve Mas o Leandro Chega bem Na marcação Toma do Neguete Leva por dentro E o Charaba Chega dividindo Sobra de bola Do Lúcio A chance Por empate A tentativa Do cruzamento A bola acaba Indo embora A linha de fundo Tiro de meta Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Aí o arremesso Para o Charaba Movimentar A bola Para o Neguete Vem Leandro Bira O passe forte De mais Para o Gostinho Olha o Ronan Aí Sai De cabeça Ali Toca na bola E na sequência O Charaba Faz a inversão Para o Guilherme A bola Acaba indo Pela lateral Arremesso Fabiano Bira Novamente Fabiano Leandro Vai todo Ao ataque O Floyd Multimarcas Boa bola Do Leandro Por dentro O gol Aberto O Gostinho Ronan Uma grande defesa Mais uma Do Ronan O Gostinho Ia tocando A bola Para o gol E o Ronan Evitou Olha o Beira De cabeça Tatu Tira A pressão Do Floyd Multimarcas Buscando o empate Perde 1 a 0 E agora o contra-ataque Fabinho Leva Está livre Neguete A chance Bate Que chance Perde o Neguete Olha que a bola Caiu No pé esquerdo O pé bom Do Neguete Ele é artilheiro Uma chance De ouro Perdida É lá e cá Os dois times Vão atacando O jogo vai ficando Cada vez Mais emocionante E você que gosta Do futebol Bem jogado De qualidade Certamente Está curtindo Um belo duelo Aqui no Náutico Lúcio Ronan Está fechando O gol Ronan Uma autêntica Muralha Ali no gol Do time do Saba Gostinho Faz o passe Para o Leandro Mata no peito Gira Bate Esporte Na TV Circulando Oficina E autopeças Para caminhonetes Amalfi More Há 60 anos Na Presidente Vargas No Carmo Passamos Dos 5 minutos Do segundo tempo Posso Fira bola Para o time No Flores Multimarcas Aí o Fabiano Movimenta Para o Fábio Maduro Zagueiro Da equipe Neste segundo tempo Tatu A bola Vem no Neguete E também no Bira O toque do Bira Para o Gostinho Tatu na marcação Para cima do Gostinho O desvio Do Tatu Marca certo O árbitro Donizete Faria Marcou bem O lateral Leandro Bira Vem com tudo Vai bater daí Olha para o gol Ameaça Leva Pé direito Linha de fundo Desvio E tinha o endereço O árbitro Marcou Que é tiro de meta Parece ter havido Ali um desvio A impressão Que deu É que a bola É realmente O endereço Do gol Do Ronan Tiro de meta Para o Ronan Que já Faz o lançamento Para o Fabinho A marcação Do Fábio Maduro Ajeita com o peito Para a chegada Do Neguete Chegou um pouco Tarde o Neguete Na bola E depois No lance Com o Leandro Empurrão A falta Do Neguete E vai sair Jogando o time No Flores Ali O Robinho Fala com o Donizete É a catimba Que faz parte Do jogo A bola foi tocada Ali para longe Do lance Da falta E o Leandro Sai jogando Com o Fábio Antecipação Bem feita Pelo Tatu E lá vai Neguete Bom momento Leva Enfia Fabinho Pé direito A chance Bate Gol Fabinho De novo Ele Artilheira Matador No que recebeu Dominou E bateu forte Bateu cruzado Todo faro de gol De goleador Do Fabinho Em mais um lance Que você curtiu Na transmissão Da TV Circulando Gol Do Fabinho Mais um Amplia Dois Para o time No sábado Zero Flois Multimarcas Que chega Com o Leandro Ronan Pega Fabinho Mesmo Com o marcador A frente Ele acabou Finalizando Com muita Precisão Realmente É um ótimo Atacante O Fabinho E agora Falta Marcada Para cima Do Bira O líder Do campeonato Faz Dois A zero Vice-líder Flois Multimarcas Time valente Vem ao ataque Sete minutos Segundo tempo Tem muito Futebol Pela frente Esse resultado De dois A zero Não significa Não significa Que A equipe Do sábado Já Possa Festejar Comemorar O que vem Muita pressão Certamente Por parte Do Flores Novamente No ataque Gostinho O empurrão Do Tatu Tatu Acompanha O Gostinho Em todos Os setores Do campo E o amarelo Agora Me parece Pro Gostinho Que persistiu Na reclamação E é Expulso De campo Arcelor Mital Participando Do desenvolvimento Do Brasil Canhoto Leandro Ronan Tem muita Gente A frente Dele Vai autorizar A chance Para a equipe Do Flores Lá vai O time Rubro Negro Para a cobrança De falta Leandro Parte Bate Ronan Defende No rebote Ele mesmo Tira Ronan Viu Que a bola Ia sobrando Para o Lúcio E no reflexo Tirou Vem bola Para o Tiaguinho Lúcio Ronan Autêntico Paredão Ali Uma muralha Ronan Está pegando Tudo Está difícil Fazer gol No Ronan Tiaguinho Hidromor Foi o lance Foi o lance Foi o lance Mais fácil De todos Que teve O Fabinho Artilheiro Do jogo Marcou Dois gols O Neguete Fez Um passe Açucarado Com o gol Aberto O Fabinho Tocou de primeira E de forma Inacreditável A bola saiu Esse gol Ganha o jogo Dois a zero Por isso Não tem pressa Vai administrando Tocando Aí o Robinho Recua para o Ronan Que faz um partidaço O goleiro Ronan Lançamento do Ronan Procurando o Fabinho A deixadinha Do Maduro Pro Bruno E o Bruno Já liga Fabiano Domina O atacante Fabiano Leva por dentro Ele tem o Tiago Bate pro gol E atira de meta Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara O Bruno Lamante Sai jogando Com o Leandro Se manda Leandro É o articulador Aqui no meio campo Do time do Flóis Prende bola O Tiago Donangelo Passa Recebe Ele bate forte O toque pro Lúcio Invade a área Chance pro gol Tentou ali Uma jogada individual Segue com a bola Só que a finalização Não saiu legal Não saiu exatamente Aquele chute Que o Lúcio Esperava Só tiro de meta E o Ronan Lança pro Fabinho O Fabinho Mata no peito Fabinho Maduro Trabalha com o Leandro Passa pro Fabiano A bola passa por ele Fica pro Ronan A defesa do goleiro A falta do Carlos Pelo Donizete Faria Combrança de falta Ele fez uma graça ali pro Tatu bater A bola foi em cima do Fabinho Uma ajeitada diferente de bola do Neguete Carlos Aí o Tatu Abre pela esquerda Abre pela esquerda do Carlos O Tatu tocou Tirou o Thiaguinho Fabiano ajudando na marcação Trabalha com o Thiago Se manda Bota a velocidade no jogo Bira Pegou meio no contra pé ali O Lúcio Mesmo assim avança É bom de bola o Lúcio A marcação do Robinho Lateral chega A frente Espera a aproximação de alguém O Robinho acerta O tornozelo ali do Lúcio Tentou a bola Acabou atingindo o aniversário E o jogo chega aos 15 do segundo tempo Estamos a 10 do fim da partida Timino Flores Multimarcas Pressiona Quero o primeiro gol Perde por 2 a 0 Busca a liderança do campeonato Aí mira Ronan Atento Ligado no jogo A bola vai Pra defesa do Ronan E o Neguete Parte em direção ao gol Escapa Dribla Toca Bruno Tá viva a bola Tá em jogo Neguete Bira por baixo Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Guatemi Telefone 33222058 Araraquara O lateral cobrado Robinho segura E recomeça Com o Ronan São as emoções Do campeonato Veterano Do Clube Náutico Estamos aqui No campo 1 Levando as imagens Do Léo Sajorato Cinegrafista TV circulando Pra você Olha o Fabiano A chance Pro gol Aparece bem Tatu Pra tirar Lá vai o Neguete A enfiada Pro Fabinho Escorregou Caiu Maduro Tira Bom momento Pro Fabiano Pé direito Na bola O desvio No Tatu O Ronan Tentou Mas não conseguiu Evitar Linha de fundo Escanteio Tiaco levanta Fabiano tenta Mas a bola Chegou complicada Complicada Pro Fabiano Não deu É lateral O Carlos Não tem pressa Vai administrando Com isso A equipe Dele Vai marcando Mais três pontos Porém o Fabiano Desce Toca pro Bira Vai pro chão Na dividida Com o Tales Que acabou de entrar O Bira Dividiu Caiu E a bola Foi pela lateral O Bira Caiu ali no lance O jogo está parado Esporte Na TV Circulando Oficina E autopeças Para caminhonetes Amalfi More Há 60 anos Na Presidente Vargas No Carmo O Bira Deixou o campo Sentindo ali Uma lesão Parece tornozeiro Esquerdo Camisa 5 Perto do Tales Olha aí O Léo Vai buscar Essa imagem Para você O Bira Saindo Realmente lesionado Tornozeiro Esquerdo E o Tales Já movimento Lateral Para o Fabinho Aparece o Fernando Flois Para desviar Linha lateral Arremesso Novamente Tales Agora um pouco Mais à frente Para a cobrança De um novo Lateral Tomando posição O Vanderlei O Vanderlei Está aqui Tudo bem Vanderlei Grande abraço Para você Torcendo Para o filho Fabiano Está lá o Fabiano Camisa 9 Como é que é torcer Ver o filho Em campo É uma torcida Estão dando Olha o Fabiano A torcida De futebol Do Náutico O Vanderlei 44 Só isso Só isso A chance Vem Lúcio E o Ronan A muralha Ali evita Só 44 Passando por todas As categorias E realmente Um dos maiores Zagueiros Do futebol Do Náutico Aqui com a gente O Vanderlei Torcendo para o Fabiano O seu filho Em campo Já passamos Dos 21 minutos Tem um escanteio O time do Sapa Para bater Fabinho Ao todo Os dois gols Bate A bola Vem no Carlos Não conseguiu Pegar legal Na bola Não O Carlos O Bruno Pegou Fez a defesa Saiu Com o Fabiano Que toca para o Lúcio E lá vai o Lúcio Avança aqui pela direita A marcação do Robinho Tenta o drible Parte para a jogada Individual O recorso Para o Fabiano Tiago pede Entraram na grande área A inversão Para o Fernando Vem de trás Leva a pé direito Toca Leandro A chance Para o gol Tira a Tatu O time do Floyd Multimarca O time valente Pressiona Mas agora Toma o contra-ataque Neguete Na cara do gol Chega Para Prende Bate Bruno Defende E o artilheiro De novo Perde uma ótima chance Fabiano De cabeça A bola Caprichosamente Não entra Vai embora Continua Teimando Em não entrar No gol Do Ronan Impressionante As finalizações Do time do Floyd Como essa Do Fabiano Que você acompanhou Sempre perigosas Mas a bola Caprichosamente Não quer entrar E o Fabiano Faz o drible Ele avança E avança Robinho Na cobertura Do Tales Chega bem Cheio de vontade Ali para desviar Momentos finais Campeonato veterano Para você Clube Nauti Com Araraquara Vem mais emoção Por aí A bola para o Thiago Bem Tatu Grande jogo Também do zagueiro Ali A frente do Ronan O zagueiro Tatu Fazendo um grande jogo O escanteio Para o Thiago A pressão Continua O desvio Do Leandro Esporte Na TV Circulando ArcelorMittal Participando Do desenvolvimento Do Brasil Aí o Fabinho Desce a chance Dribla Bate Para o gol Gol Brilha de novo A estrela Do artilheiro Fabinho Ele não precisa De muito espaço Para fazer gol É dominar E bater É o que o Fabinho Faz Sempre objetivo Ele joga Com uma objetividade Impressionante Agora o Thiago O Thiaguinho Vem para bater O Ronan Pega Fabinho Um dos nomes Do jogo Três gols Dele Saba 3 Flóis Multimarca 0 E o Thiago Abateu o escanteio Momento de finais Da partida Vai terminar o jogo Chega Guilherme Para atirar Olha o Fabinho Realmente é um atacante Que domina Bate Não precisa De muito espaço É objetivo Joga fácil Joga simples E realmente É matador O Fabinho Né Goiaba Tá aí Olha o Robinho Chegando Desvio Do Neguete Gol Neguete Numa grande jogada Do Robinho Que driblou Levou Tocou E praticamente Em cima Da linha O Neguete Concluiu Só tocou Faz 4 a 0 O líder O líder do campeonato Permanece Mais líder Do que nunca O Neguete Chegou Ao décimo Gol dele E se o Neguete Precisa Dividir com o Robinho Lá vai o valente Time do Flóis Thiago Gol Tiago Donangelo Bela jogada Limpou E bateu Com raiva Com força Lá do direito Vencendo Pela primeira vez No jogo A Muralha Ronan E o time No Flóis Multimarcas Merecia o gol Por tudo que fez Time valente Brigador Não desanima Marca o gol Mais do que merecido O problema É que o Ronan Tava fechando Gol até então Já vamos entrando Nos acréscimos Vai terminar A partida Aqui no Campo 1 Que você curte Um grande jogo Campeonato Veterano Clube Naut Quararaquara Tá terminando A primeira fase A volta pro Flóis Bater Thiago Fabiano Leandro Várias opções A barreira Na meia lua Parte Leandro Bate Acerta a barreira E o Fabinho Divide Escapa do Fábio Leva no contra-ataque São dois contra dois Fabinho Invade Tenta mais uma jogada Grande presença Do Thiago Donângelo O Thiaguinho toma Cheio de raça Se manda Lá vai Thiaguinho Balança Abra cima Na marcação Toca Fabiano Cruzamento Ronan Desvia Sobra de bola Do Leandro Ele faz a cavadinha O toque de cabeça Tiagão Gol O zagueiro Tiagão Tava lá pra desviar De cabeça Fazendo o segundo Gol Do Flóis Multimarcas Bela jogada Assistência Do Leandro E a cabeçada Sem chance 4 a 2 E os gols Acontecendo Em sua maioria Nos momentos Sinais Da partida Aí o Fernando Ele toca O Tatutira A bola volta No Fernando Flóis Chega a Thales Insiste Fernando Toca pro Leandro A partida Chegando perto Do fim Olha o giro Aí do Leandro A bola vai na trava E volta Tiagão Por cima Esporte Na TV Circulando ArcelorMittal Participando Do desenvolvimento Do Brasil Aí o arremesso Pro time do sábado Vence o jogo Permanece em primeiro lugar No campeonato Flóis Multimarcas Vice líder Também Bela campanha São duas forças Que vão Pro mata-mata A segunda fase Do campeonato Brigando pelo título E termina o jogo O time de camisa verde Vence 4 a 2 Uma grande partida Após o intervalo A gente volta Pra conversar Com alguns Dos destaques Deste jogo Continue com a gente Até já Esporte Na TV Circulando Apoio cultural ArcelorMittal ArcelorMittal se destaca no interior De São Paulo Se destaca no interior de São Paulo Como empresa especializada em corte e dobra de barras de aço Para construção civil Equipamentos modernos asseguram qualidade e rapidez dos trabalhos A estrutura do galpão De mais de 4 mil metros quadrados Permite pronta entrega dos serviços Em vergalhões e chapas Cantoneiras Tubos e perfis para a indústria A ArcelorMittal Colabora com o meio ambiente Reciclando sucata O material recolhido É colocado em containers E levado para ser transformado novamente em aço ArcelorMittal Participando do desenvolvimento do Brasil Hidromor Uma loja completa para você Em material hidráulico A Hidromor Atende grandes construtoras E a indústria Com produtos a manco Entre outras marcas famosas Economize com a novidade do momento A válvula Aquamax Simples e prática Colocada após o hidrômetro Elimina o ar da tubulação E reduz em até 50% O consumo de água Lâmpadas LED De longa durabilidade E que economizam até 83% de energia Cisterna para captação de água da chuva E biodigestores para tratamento de esgoto Em propriedades rurais Hidromor Rua Luiz Mauro e 45 Telefone 3301-6020 Araraquara AmalfiMori Oficina e Autopeças 60 anos Atendendo Araraquara e região Com qualidade e credibilidade Peças e oficina Referências em serviços para caminhonetes AmalfiMori Oficina e Autopeças 60 anos Avenida Presidente Vargas 1727 Telefone 3322-7977 Araraquara Restaurante Morada do Sul Com uma vontade pagando menos Almoço de segunda a quinta 16 reais por pessoa Às sextas e sábados 17 reais por pessoa Aos domingos Almoço por apenas 22 reais por pessoa Com direito a sobremesa O Morada do Sul oferece ainda Refeições por quilo Marmitas a partir de 11 reais Salgados e pizzas Passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante Morada do Sul Rua Pedro José Larroca 2970 em frente ao Clube da Polícia No Jardim Guatemi Telefone 3322-2058 Conectando cores Sorrisos Amores Conectando emoções Saudades Gerações Conectando amizade Alegria Felicidade Conectando vontade Negócios Possibilidades Conectando Você Ao mundo Conectando Tex É hora Agora Tex Assine já 3303-2000 Tex Conectando você Ao mundo Muito bem De volta Direto ao Clube Náutico Araraquara Um grande jogo Que você curtiu Na tela da Circulano Está aqui o Ronan Uma autêntica muralha Ronan Pegou tudo Parabéns Bela partida Boa Obrigado Não só compete a mim Mas toda a equipe Que jogou Veio a semana inteira falando Que era o melhor jogo do campeonato Todo mundo estava Focado E jogo bom é assim Quando a bola vai lá A bola vem Faz gol lá Tem chute aqui E maravilha o campeonato É uma prévia do que vai acontecendo O mata-mata Exatamente Agora o mata-mata Só sobra Vai filtrando E ficando os melhores clubes Os melhores clubes Os melhores times Fernando Floyd Seu time perdeu o jogo Mas saiu de cabeça erguida Com certeza Para mim Os dois melhores times No campeonato Foi uma briga boa Pena que a gente saiu perdendo Uma muralha dessa aí O goleiro foi bem Nosso time não foi mal Precisa acertar uns detalhezinhos Para o mata-mata E está forte Como é que é Chutar, chutar O goleiro vai pegando A bola não entra de jeito nenhum Só no final é que Vocês conseguiram marcar dois gols É complicado assim Quando o goleiro está inspirado Como o Hanan estava Né Fernando? Verdade Você vai tentando Vai tirando a confiança dos atacantes Vai perdendo a paciência Acaba não fazendo a jogada certa Vai complicando Mas seu time mostrou que tem condições de brigar pelo título Com certeza O time não pode abaixar a cabeça Tem um ótimo time Vamos acertar o que erramos E bola para frente O Fabinho marcou três gols Uma grande partida Eu dizia durante a narração Fabinho Você não precisa de muito espaço para finalizar não Você é o atacante que joga de forma objetiva Caiu no pé direito Aí dominou Já bate Futebol é por aí O atacante tem que buscar jogar com simplicidade Fabinho É, mini campo Igual você falou Precisa ser rápido Dominar e bater para o gol Não adianta fazer muito E isso que eu mais gosto de fazer Sempre joguei bola Gostei de brincar E estamos aí Sempre melhorar E seu time vai terminando a primeira fase Aí na liderança Qual o segredo dessa campanha? É, igual o pessoal ficou comentando Então hoje Hoje temos mais toque de bola Há uns tempos atrás Aí o pessoal estava segurando muito E agora com o toque de bola Já começou a sair os gols E vamos ver se a gente consegue chegar Esse ano aí na final Agora a vida de artilheiro é assim, né Fabinho? Você fez três E talvez o gol mais Teoricamente mais fácil Você perdeu ali Aquele junto à trave ali Que você tocou A bola saiu A bola acho que deu uma quicada ali Pegou meio que de lado no pé Parece que eu consegui acertar As duas traves ali Coisa que é quase impossível, né? Mas estamos aí Mais um dia Finalizando nossa transmissão Aqui no Clube Náutico Está aqui o Ezequiel Um jogo De líder Vice-líder Um grande jogo Ezequiel Já numa prévia Do que será a próxima fase Do campeonato do Náutico Veterano, né? Com certeza O time deles é um bom time E infelizmente A gente perdeu o meio de campo Machucou o joelho O centroavante acabou sendo expulso também Aí conseguimos recuperar um pouco no final É pena que o tempo é curto, né? O tempo é curto E não deu tempo de chegar aos quatro Pelo menos para ficar empatado Agora esse campeonato veterano do Náutico Muito equilibrado Talvez um dos mais equilibrados de todos Não, Ezequiel? Você também percebe isso Jogando Enfrentando os adversários? Sim Já faz uns quatro campeonatos De quatro campeonatos para cá Está bem disputado Todos os times iguais Está muito bom Muito gostoso de brincar E afinal de contas Aqui são todos amigos Está dentro do campo aqui Discute Sai lá fora Vai todo mundo bater papo Tomar cerveja E acabou virando uma família Que o veterano está dando gosto De jogar bola Falar em família Para finalizar essa imagem Sempre bacana do Náutico Olha quem está aqui O Pedro Que é filho do Ezequiel Olha aí Torcedor do Santos Exemplo do pai Que imagem bacana, né? Torcida particular aí Esperando aí que o seu time vença Torcendo por você, né, Ezequiel? Muito bacana Isso, então O campeonato passado Graças a Deus A gente conseguiu chegar na final Quem sabe esse próximo campeonato A gente consiga chegar também E a família torcendo aí Também é algo muito importante, não? Tá, tá lá Tá, Thaís A Salete O seu Wilson Tá tudo lá na plateia Tá aí, portanto O Pedro ao lado do pai Ezequiel E com isso a gente vai finalizando A nossa transmissão Direto ao Clube Náutico Araraquara Muito obrigado por sua audiência E sua atenção Obrigado a Léo Sagerato Nas imagens Fique com Deus Esporte Na TV Circulando Música Música Legenda por Sônia Ruberti